Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso Dessa vez falando bem baixinho aqui, porque estamos de madrugada aqui gravando, olha E a vizinha está dormindo ali, olha, ela vai doidar Rapaziada, é o seguinte, cara, estamos aqui no Skin.club para abrir umas caixinhas para vocês aqui Mostrar como é que o site funciona E outra, no episódio passado, vocês viram lá que eu abri a caixa bugada A famosa Canon Event Vamos ver se ela é bugada mesmo? Vamos abrir de novo ela Fazer mais um vídeo focando em abrir essa caixa para ver de qual é que é, rapaziada Seguinte, Canon Event, uma caixa de 12 dólares, temos 1.906 Vamos ver com quantos dólares nós sairemos daqui Vamos lá, rapaziada, o segredo era abrir 5 caixas dessa, fechou? Vou gastar até no máximo, chegar até no mil Vamos lá, 5 caixinhas Vamos ver de qual é que é do pagode Eu estou confiante, cara 60 dólares, fácil demais Daquele jeito Ó, ó, ó Beleza 48 dólares, não está ruim Não, está ruim Ah, moleque doido Bora, tropa Estou felizão, cara Estou felizão Vamos lá, vamos lá Beleza Beleza Ó Beleza Estamos tranquilão Mais 5? Olha na bolta do meu olho que agora vem Ó É agora, tropa Ih, não vem nada, hein Pera Vamos lá Vamos lá É agora Vem, vem Chama Lucramos? Lucramos, papai É agora que vai vir o milagre O milagre milagroso Bora É agora, suor Ó, 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 ó Sente a pressão, neném Ai Quase, hein É agora Eu vou abrir só essa caixa Vou ficar aqui a noite toda Bem nessa caixa, meu filho Eu vou ficar rico Vou ficar bilionário Opa Opa Ixi Mano A caixa não está ruim não, rapaziada Está indo, hein Eu acho que eu estou muito rápido Vamos desacelerar um pouquinho Calma O segredo é esse Calma Opa Beleza Vamos lá, ó Agora, rapaziada Olha na bolta do meu olho Vai vir o lucro Ó Confia no pai Opa Tá bom Tá bom Boa Que delícia, papai Olha na bolta do meu olho Vem no pai Vai, 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 vai Chama no pai Chama Beleza 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 Vamos lá Pode vir muita coisa, tropa Opa Nossa, essa flip, hein Nossa Se viesse essa flip Lucramos de novo Vamos lá Eu quero ver se essa caixa é esse bug todo mesmo Falaram que a caixa é bugada Eu testei na passada Deu certo Feita Beleza Beleza Temos lucro de novo Beleza Vamos lá Caraca, mano Nossa, Zé É agora, rapaziada É agora Eu tô sentindo Eu vou empurrar Empurrei É agora É agora Hum, não tá vindo, hein Não tá querendo vir não, rapaziada Tô começando a desconfiar dessa caixa, hein Gastei toda a minha sorte, cara Sério mesmo É agora Opa Beleza É agora Mano, eu tô confiante, velho Tô confiante pra caramba Opa Opa Veio 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 Essa caixa é bugada Essa caixa é bugada Veio 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 Veio, tropa Veio Veio Caraca, mano A caixa funciona mesmo, Zé Caraca, mano Olha lá Tava com 1.900 2.000 Vamos de novo Vamos lá, Zé Vamos brincar Vamos brincar Nós tá na manha, filho Nós tá no pagodinho do selvagem Caraca, mano Beleza Olha lá, ó 33 Bora no pai Chama no pagodinho Vamos de pagodinho Tapando o pandeiro e um gole Dordinho Pera aí, pera aí Vem Vem a faca Beleza Tamo bem Mano, não tamo mal, cara Não tamo nem um pouco mal, tá Tamo bem demais A gente vai sair com mais quem entrou, tá Confia no pai Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, eu achei que ia parar Brincar, não Aquela flip ali É a flip da flip, mano Ela é a flip master Não tem faca melhor que aquela, não Nossa, Zê Tô sentindo, rapaziada Tô sentindo Empurra Empurra É agora, tropa Eu tô sentindo demais Eita, papai Eita, papai Eu tô sentindo tudo Eu tô sentindo tudo Bora, Zê Ai, calica Essa caixa é bugada Vem, 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 vem A caixa é boa A caixa é boa, a caixa é boa, tropa A caixa não é ruim, Zê Eu vou soltar esse saldo todo, filho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eita, achei que ia vir, hein Tá de boa, filho O que vai ter aqui, rapaziada Opa, opa Ê, moleque doido Chama Chama no pagodinho Ai, ai, ai A caixa é bugada A caixa é bugada Caraca, mano Não tô botando fé Olha lá, olha lá, olha lá Opa Tá ruim, não É agora Sente Ah, eu tô sentindo Eu tô sentindo tudo Quem não tá sentindo é porque tem coisa errada Eu tô sentindo muito Olha lá, tropa Beleza Beleza Vai É agora, rapaziada Eu tô sentindo muito Eita luz Ai, caliquita Ai, caliquita Ai, caliquita Vou mandar até pro Chau Chau Rapaziada Pra quem não sabe O Chau Chau que me deu a cauda Dessa caixa Ele abriu Ele pegou uma luva Chau Chau Tamo De novo Lucrando, papai Ai, caliquita Bora, sou Bora Vamos torrar tudo Eu tô produzindo Aqueles 11 Ai, que caixinha bugada Sou Oh, meu filho Ah, meu filho Eu tô feliz Chama Chama Agora, tropa Eu tô sentindo tudo Eu tô sentindo entrar Vai entrar Vai entrar Chama Chama Três do letra Três Kadol Três Kadol Chama Chama no Três Kadol Ai, não chamou no Três Kadol Então é agora Olha na bota do meu olho aqui, ó Chama no Três Kadol Nossa, passou duas vezes a faca, hein Vou vender E mais uma Açaídeira Açaídeira, rapaziada Vamos ver, vamos ver Tamo bem demais, cara Eu tô feliz, mano Ah lá, lucramos Ai, caliquita Galera, entramos com 1.900 Saímos com 2.500 Cara, eu tô rei tudo na caixa A caixa funciona? Funciona Cara, primeira vez que eu ganho, mano Caraca, eu tô de cara, mano Galera, o site tem muitas outras coisas Como upgrade, por exemplo Eu posso vir aqui E dar aquele upgrade selvagem Vamos dar um upgrade alguma coisa? Vamos pegar várias glocks aqui E vamos dar um upgrade Vamos ver se no upgrade ganha Ou se a nossa sorte tá na caixa Ó, zero Mó felicidade Ó, 100% e 50% Vamos transformar gostoso? Bora 100% e 50% Vamos transformar aqui, rapaziada Seguinte Bora Ai, caliquita Olha lá, moleque Tá chique Mas tá chique Fala baixo Fala baixo Tá tarde Tamo chique, zi Tamo chique Galera, tem muitas outras coisas no site também Como missões e tudo Você pode fazer as missões Vai completando e vai ganhando muitas coisas, entendeu? E o site também tem o evento dele No caso você vai gastando Comprando caixa Dando upgrade E você ganha as moedinhas Daí você pode comprar uma coisa Por exemplo Vou comprar o que com a moedinha? Uma Steel Samurai Comprei Eu posso abrir ela Entendeu? Abrir a Steel Samurai Vamos ver o que vai cair aqui Tô sentindo Tô sentindo, guys Tô sentindo Nossa Que delícia Nossa, mano Eu tô chique demais Eu tô chique Caraca O site também conta com batalhas, rapaziada Vamos criar uma batalha aqui Beleza Eu posso colocar uma K-Drop Vamos aqui, ó Existe o Share Emote O Share Emote, rapaziada É pra você não perder, tá ligado? Divide o lucro Vamos criar uma Share Emote aqui Caralho, mano Eu tô de cara Ih, Gabe Isso é desgramado Olha lá Os dois ganham, rapaziada Naquele pique Naquela crocância Esquece Sente a pressão, neném Ih, rapaziada O site também conta com Daily Cases Casas, caixas diárias Olha A caixa é de acordo com o nível Que você tá aqui, entendeu? Olha, eu tô no nível de 60 Vou abrindo de 50 Vamos abrir aqui Vamos ver o que que vem Sente a pressão Sente a pressão Ixi, uma glock Não tá legal, hein Mas beleza, rapaziada Tropa Seguinte, vocês vão fazer o seguinte Vai clicar no link Que tá na descrição do vídeo aí Vai aparecer isso na tela de vocês Peraí, sou buco? Clica no link que tá na descrição Vai aparecer isso aqui na tela de vocês Aí vocês vão ter 10% de bônus No seu depósito aí, rapaziada E vai me ajudar muito Clicou em resgatar bônus Naquele jeitão, mano Depositou lá O site Ele conta com várias formas de depósito Como pix, cartão de crédito Boleto, paypal Skin Tudo, etc Depositou Você pode digitar aqui também Olha, taru Digitou taru, rapaziada Clica em adicionar Vai aparecer o código, entendeu? Aí, deposita lá naquele jeitão Rapaziada Pra fortalecer a gente E chega no evento canônico Que ela tá bugada, meu Peraíada